Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza, aquela edição especial que nós passamos a limpo o que aconteceu durante a última semana, no caso, a décima semana na nossa estrutura do ano, a segunda semana de março, que começa em 8 e vai até o dia 14. Muito bem, vamos dar início ao trabalho, utilizando o Estado de São Paulo, nesta terça-feira, 8 de março de 2022, em edição 46.893, onde a manchete era do setor economia e negócios, a disparada do petróleo. O governo avalia congelar preços da Petrobras para os combustíveis, A proposta de segurar reajustes não enfrenta oposição da economia, mas como nós vimos, isso não aconteceu e houve, a semana passada, um reajuste de 24% em média. Na página A9, no setor internacional, mais manchetes sobre a guerra de Putin. Putin diz encerrar guerra se Ucrânia ceder três regiões e desistir da OTAN. Moscou promete suspender ataques se Kiev aceitar neutralidade, reconhecer a Crimeia como russa e abrir mão dos territórios separatistas de Donetsk e Luhansk. Ou seja, o ditador russo é o novo Gengis Khan. Ele é um conquistador barato, aliás, diga-se de passagem. Na quarta-feira, 9 de março, o estado de São Paulo trazia uma manchete de A Guerra de Putin. A escalada em sanções eleva risco de choque global em energia. Veto a petróleo russo amplia guerra econômica. Na página A14, portanto, no setor internacional, nós temos também manchetes sobre a guerra de Putin. Os Estados Unidos suspendem compra de petróleo russo e a Europa planeja corte no gás. As medidas aumentam pressão sobre preços dos combustíveis. A Rússia ameaça cortar fornecimento de energia dos europeus e afirma que o barril pode chegar a 300 dólares. Ou seja, a Rússia reagindo às sanções econômicas que a cada dia vão asfixiando o país. Em relação à quinta-feira, 10 de março, a manchete era sobre mudança de hábito. São Paulo dispensa máscara ao ar livre e avalia a liberação total em 15 dias. Use em sala de aula, segue obrigatório. Estadios já podem ter lotação máxima. Na página A16, setor internacional, o assunto é a guerra de Putin. A Rússia diz que diálogo com a Ucrânia avançou e abre mão de depor Zelensky. Declaração da porta-voz do Kremlin destoa do início da guerra, quando Putin afirmou que o objetivo da operação era desnazificar o país e derrubar o presidente ucraniano. Portanto, a Rússia vai sentindo o peso do que é o boicote internacional, as sanções, e vai se adaptando a exigências mais brandaz. Na sexta-feira, 11 de março, direto do Economia e Negócios, disparada no petróleo. Pacote para conter combustível avançar após mega reajuste. Senado aprova auxílio para motoristas e mudanças no ICMS. Na página A14, no setor internacional, mais manchetes sobre a guerra de Putin. Negociação na Turquia fracassa. E o TAM teme guerra ainda mais violenta. Aliados ocidentais acreditam que cercos da Rússia, às cidades menores e forte resistência ucraniana em centros maiores, deixem o conflito mais longo e mortífero. O Ocidente, quando envia armas para a Ucrânia, dá-lhe mais poder de fogo, mais poder de resistência. Em relação ao sábado, 12 de março de 2022, a manchete era sobre a disparada do petróleo. Brasileiro revê orçamento após alta na inflação e no combustível. Subida de preços acelera em fevereiro e piora projeções para o ano. Na página A22, no setor internacional, mais uma vez, a manchete era sobre a guerra de Putin. Voluntários e mercenários se unem a tropas ucranianas e russas em guerra. Recrutamento para lutar na Ucrânia é feito em sites especializados. E atrai, na maioria dos casos, veteranos com experiência em combate no Iraque e no Afeganistão. Veja que eles estão contando com mercenários, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano. Na penúltima edição, a deste domingo 13 de março, direto de economia e negócios, a manchete principal, investimentos em alta. Entrada de dinheiro estrangeiro na Bolsa Brasileira bate recorde. Por quê? Não porque a economia brasileira é saudável, mas porque eles querem ganhar dinheiro e se aproveitar da nossa altíssima taxa de juros. Cuidado com as interpretações dos partos. Instabilidade mundial valoriza a busca por commodities e torna o país mais atraente. Na página A11, setor internacional, a guerra de Putin, os Estados Unidos prometem enviar armas e Putin ameaça atacar ajuda militar à Ucrânia. O presidente americano Joe Biden libera 200 milhões de dólares em ajuda militar após o Kremlin afirmar que comboios ocidentais seriam alvos legítimos da artigaria russa. Se ele tiver esta coragem, o que eu reputo que não terá, é claro que ele vai mexer em um vespeiro. Já para encerrar esse trabalho com a edição da segunda-feira, 14 de março de 2022, de O Estado de São Paulo, edição 46.899, a manchete principal é sobre a guerra de Putin. Rússia leva a guerra à fronteira polonesa. Diplomacia vê avanço. Países falam em posição conjunta, apesar de ataque a 25 quilômetros da OTAN. Vamos ver se ele tem coragem mesmo ou se ele é um grande falastrão. Já na página A11, nós temos uma notícia extremamente importante do setor internacional. Claro, no assunto a guerra de Putin, China pode mediar a crise na Ucrânia. É hora de oferecer uma saída para Putin. E Pequim tem interesse em acabar com a guerra. A Rússia tem que ficar muito esperta com a China. Primeiro que ela recorreu ao apoio chinês, a China se manteve neutra, provavelmente está esperando entrar numa derrocada profunda e a partir daí comprar os ativos russos. É, os chineses de bobo só tem o jeito de andar. Mas nós ficamos por aqui desejando a vocês tudo de bom e esperando que estejamos juntos em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Muito obrigado, até a próxima, tchau e fiquem bem.